Fala turminha, beleza? Deixa eu mostrar essa máquina aqui pra vocês Quem conhece o nosso canal já viu dessa máquina por aqui Afinal de contas ela já apareceu com o mesmo modelo outras vezes A mesma arte, né? O modelo não, a arte, né? O modelo já apareceu um monte de arte diferente Mas essa aqui, 1943 Eu tenho uma máquina dessa na minha sala, quem aí conhece, né? Eu acho emblemático, esse joguinho aqui fez história, né? Tanto em 1942 quanto em 1943, enfim, né? A série, né? Esse aqui é o The Battle of Midway, né? Ei, joguinho bom, cara, tá louco, mano Bom, tô mostrando essa máquina aqui pra vocês, por quê? Quem aí conhece o nosso trabalho sabe que a gente não trabalha com pronta entrega, né? Porque as máquinas são fabricadas com a arte que você escolhe Se tem ficheiro, se não tem, o modelo que você escolhe e tal Então tem um monte de variante, as máquinas entram numa fila, né? Pra ser fabricada, enfim Mas essa aqui está pronta entrega, tá, pessoal? Esse modelo que está pronta entrega Literalmente, o primeiro que chegar, comprar, levou, tá bom? Embala, vai embora no dia seguinte Então tá aí, 1943 Lindona Top demais Muito legal, né? Imitando aqui a carcaça, né? De um avião antigo, né? Olha só Todos os ribites Que legal Metal, né? Metal raspado, né? Tem uns arranhões, né? Muito massa, olha Bom Então tá aí, galera O controle dela também é muito louco, né? Olha só A parte frontal dela aqui, né? O bezel aqui Muito legal Os instrumentos, né? Bom Tá aí mais um belo exemplar Essa tá pronta entrega Não trabalhamos assim, tá, pessoal? Essa é específica É uma que sobrou Primeiro que chegar Comprou, levou, tá bom? Forte abraço pra todos Então, muito obrigado Como sempre Pela audiência Pela paciência E vamos nós Maquininha top, hein? Tchau 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 Tchau